Durante o dia, sou a Marinette Uma miúda normal com uma vida normal Mas há uma coisa sobre mim que ainda ninguém sabe Nunca vai prová-lo ser É a Ladybug A Ladybug Próxima terça, sete e meia da noite E aí, já que a gente saiu cedo hoje, você quer ir ao cinema? Eu não sei não Cat Noir, esqueça a Ladybug Eu e você fomos feitos um pro outro O quê? Ana Rússia apaixonada pelo Cat Noir? Isso é totalmente ridículo Vem aí uma montagem de algumas das acrobacias mais incríveis De um super-herói tão magnífico e maravilhoso quanto um príncipe encantado Cat Noir? Peguei A gente agora se conhece bem melhor E eu comecei a reparar numas coisinhas Sabe, né? Um namorado rejeitado que quer se vingar do rival Essa é uma emoção bem forte Eu tô sozinho Perdi o amor da minha vida Você roubou a área de mim Eu vou roubar a sua vida de você Agora acabou o Cat Noir Não faz isso Assista esse episódio duas vezes seguidas E logo depois tem estreia de episódio inédito de Miraculous Lastimador Hoje é terça-feira e isso só pode querer dizer uma coisa É sério? Uhum Episódio inédito com Desafio Zero A pergunta de hoje é Quantas vezes o celular do Nino aparece? Fiquem ligados, Miraculous! E aí E aí